E os turistas estrangeiros que estiveram aqui no Brasil nos primeiros três meses do ano gastaram quase 2 bilhões de dólares, valor 7% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Só em março, os estrangeiros deixaram aqui 630 milhões de dólares. Os números divulgados hoje pelo Banco Central mostram que esse valor representa um novo recorde histórico. Já os brasileiros gastaram lá fora mais de 5 bilhões de dólares.